Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super Provovar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você ainda não é inscrito do canal e não quer perder 10 carros pra gente ir na farofa da DK pra chegar lá, né, pá, Auto Super, né, tirar em foto de nós, né, umas carangas pra chegar na altura da festa de aniversário dela. Exatamente. Se inscreve aqui agora no canal, já dá um like pra fortalecer, o seu like é muito importante, porque, meu, se você não sabe quem é Jéssica Cayenne... Você foi convidado pra festa dela? Eu fui, mas eu não pude ir porque eu tenho muito trabalho na Auto Super, eu falei que a Auto Super é mais importante. A gente não foi convidado porque a gente não é ninguém, mas tudo bem. Mas pelo menos a gente viu as informações, parece ter sido uma festa de arromba que custou quanto? 2,8 milhões de reais, foi um hotel em Fortaleza, se eu não me engano, foram 3 dias. Festa de 29 anos. Ela fez 29 anos e ela gastou 2,8 milhões com 3 dias de festa, chamando vários famosos subcelebridades e tudo mais. A gente não é nem subcelebridade. Não, a gente é alguma coisa lá. Mas na hora a gente é raro, né? Ô, Dikei, eu sei que um dia você vai ver esse vídeo aqui que eu tenho esperança, né, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Convida a gente pra festa de aniversário do ano que vem, por favor. Sim, velho, só pra gente comer uns negócios lá e se divertir. A gente não faz nada demais, assim, né? A gente é legal, né? Também se quiser levar a gente lá, quiser levar o cara do Treta Automotiva lá também é nóis, né? Ah, boa noite. Porque ela faz várias reconciliações na festa. Isso, legal. Leva ele lá que a gente vai... A gente vai fazer uma reconciliação. Exatamente. Facial. Seguinte. Vamos lá, vai. Bom, com ficha técnica, tá? Agora, se inscreve aí, galera. Tem uma puta bacana aí, velho. A gente colocou vários sonhos aqui na lista. Vários, só sonho, velho. Só sonho. Então, assim, pra gente mostrar que a gente tem dinheiro também, né? Isso, a gente tá... McLaren 720S 4.0 V8 turbo, gasolina, 2.850.000. Mano, um tapa na cara da sociedade. Um tapa na cara da sociedade. Galera, esse carro é um V8 biturbo, que nem o Felipe falou, 4.0. Ele tem só 720 cv, tá? Ele tem 78,5 de torque. Ele pesa 1.371 quilos. 1.300? É leve, velho. E faz o 0 a 100 em 2,9. Nossa. 1, 2, 3... Acabou. O 100. Já foi. Já era, velho. Bizarro, velho. Mal. Nossa, olha isso aí, velho. Sério. Olha isso, meu. É a cor do Subaru. É a cor do Subaru. Cara, você quer um carro que pode ser seu? Com essa mesma cor? É um pouco distante da 720, mas enfim, ele não vale 200... Se você tirar... Se você tirar... Zeros. Um zero ali, ele vale. É, exatamente. Não, mais. Não, mais. Mais, mais. Dois zeros. Dois zeros. Um zero só, velho. Se você tirar um zero aqui, vai ficar 285 mil. É verdade. Ele vale fazer isso. É, se botar o preço do carro, vai ficar perto. Exatamente. Beleza. Bom, se você quiser, por 65 reais, pode ser seu link, tá aí na descrição, velho. Bom, não temos dinheiro para esse, vamos para o segundo, ver se a gente tem dinheiro. Ferrari Portofino 3.9 V8 Turbo Gasolina 2020, 6 mil quilômetros, 2 milhões e 900 mil reais. Estávamos presente no salão automóvel no lançamento desse carro em 2018, onde o nosso Chevette Supere fez mais barulho. Chupa, Ferrari, tamo junto. Brincadeiras à parte, a gente vai ver três Ferraris aqui nessa lista com essa mesma motorização. Prestem atenção nos números que eles se diferenciam. Então, esse carro, ele conta com 600 cavalos, 77,5 quilograma força-metro de torque, ele pesa 1.700 quilos e faz o zero assim em 3 segundos e meio, tá? Achei meio lerdo perto da McLaren. É, é bonita, velho. Só essa roda aqui é muito feia, velho. Essa roda não merecia estar aí. Essa roda não dá. Bom, eu vou fazer proposta nessa Ferrari? Eu acho que eu vou deixar passar, eu não gosto de branca. Eu não tenho nada para falar. Bom, se vocês quiserem aproveitar aqui, né, base no que a gente está falando, quiserem ver carros para você arrebentar no meia milha da Full Power, que são muito rápidos e mais baratos que esse, clica aqui em cima e dá uma olhada. É o evento mais legal de velocidade do Brasil. Em terceiro lugar, Mercedes-Benz G63 MG. Essa eu iria com... Eu escolheria, da lista eu escolheria esse carro, velho. Eu também. Esse para mim é carro de rico, velho. Os outros não. 2019, 12.200 quilômetros, 4.0 V8 turbo, é 2.800.000 reais, velho. Brabos, essa é uma Brabos. Essa é uma Brabos. Turba. Bom, como o Felipe falou, é um 4.0 V8 biturbo, certo? Ela tem 585 cavalos, 86,7 quilograma a força na metro de torque, pesa 2.500 quilos para você amassar qualquer coisa no seu caminho e faz o zero assim em incríveis 4,5 segundos, velho. Olha isso, um roda monobloco, 23 forjadas. Cabulosíssimo. Brabos 800, esse carro não deve ser a potência desse original, tá? Esse aqui é mais forte. Esse tem 800 cavalos. Deve ter 800 cavalos. Velho, que absurdo. Mano, assim, ó, sem brincadeira, mano, é um tapa na cara, velho. Nossa, é blindado ainda, velho. Assim, ó, tipo, velho, nada vai te parar, velho. É, nada. Esquece. Mano, esse daqui é o carro da lista, velho. Tesão, tesão, tesão. Bom, muito tempo para falar. Esse é o carro mais famoso em Beverly Hills. É, vamos lá. Em quarto lugar agora, Lamborghini Huracan 5.2 V10 Spyder, velho. Ela é uma LP 580 por 2.850.000 ano 2017. Velho, troquei. Você vai de G, você vai de G, eu vou de... De Lamborghini? Eu vou de Huracan, velho, Spyder, mano. Tá bom. Tá bom. Mas olha isso aí, velho. Nossa, é lindo, hein? Vai cá, vai... Parece um quadro isso aí, cara. Nossa. Olha isso, meu. Diamond Motors. Meu Deus do céu. Pessoal da Diamond, deixa a gente gravar o carro de rico aí, por favor. Mesmo motor que tem no... Um abraço para a Diamond Motors que eu nem conheço, mas vocês vão deixar a gente gravar um carro de rico. A gente nem se conhece, mas eu te considero pra caramba. É. É, vamos lá. Ó, ele conta com o mesmo motor do Audi R8 V10, tá? Então é um V10 5.2, nesse caso 610 cavalos, 57,1 kgf, aspirado, tá? 1.420 kg e faz 0 a 100 em 3,2 segundos. Teria. Pesão. Pesão absurda. Eu tenho porque eu não tenho 2.850.000 para ir na farofa da GK, né? GK. É, a gente vai de Passat Velha. O meu convite tá aí ainda, tá? A gente vai de Lelec. A gente vai de Lelec e Passat Velha, velho. Ó, em quinto lugar para... Vai, quinto lugar? Quinto lugar, Bentley Bentayga. Mano, eu nunca tinha visto, eu devo estar até falando o nome errado, eu nunca tinha visto esse carro, velho. É um 3.0 V6 Hybrid. A gente nem achou ficha técnica desse carro. É, esse carro a gente não achou ficha técnica, velho, é do Hybrid. Tem o do V8 Biturbo lá, mas do Hybrid não tem. Mano, sem brincadeira. Eu farei um Chrome Delete aí, sabe quanto tempo eu demorar para fazer um Chrome Delete? Nove dias. Nove dias. Velho, é tipo, tem luxo aí, né? Muito luxo. Esse aqui era um carro legal para chegar lá aqui, mano. Esse aqui ninguém conhece. Ninguém conhece, mas vão achar que é algum, tipo um Hyundai gigante. Não parece um Hyundai gigante? É um Hyundai gigante, velho. Não. Esse aqui parece aquela lanterna do Mini Cooper do Club, né? É, tipo um Li-Fan, é um Li-Fan. É um Li-Fan grande, pronto. Tudo bem, você pode comprar esse carro por R$2.990.000, velho. Não compra. Certo, pronta entrega aqui, ó. Já era nível máximo disponível, pronta entrega. Preto Beluga. Quando você lê Beluga é de rico. É, Beluga é um nome de rico. Não faço ideia que seja Preto Beluga. Mas é de rico. Em sexto lugar agora, a Ferrari 488 Spyder azul, mano. 3.9 V8 turbo gasolina, velho. Azul mesmo, porque o meu filho menor é igual de azul. Eu compraria ela azul. Essa é aquela que tem um banco que ninguém vai querer ou não? Não sei, né? É, ela mesmo, velho. Dá para vender. Ninguém quis, velho. Ninguém quis? Lógico que não. Olha lá. Banco de... Mano, não dá, velho. Banco é molho rosê. É, banco de babalu com alguma outra coisa. Velho, ó. De novo, é aquela mesma motorização, certo? É o mesmo V8 3.9 biturbo. Só que nesse caso aqui, ó. Ela vem com 670 cv, 670 cv a mais. 77,5 kgfm de força mais de torque. Ela pesa 1.525 kgfm e faz o 0 a 100 em 3 segundos. Nossa, freio de carbono top. Freio de carbono. Ah, vou voltar aqui no final, só para a gente ver de novo. Mano, assim, eu pegaria esse carro para ele. Acho legal, azul, né? É diferente. Não é diferente. Eu sei que tem esses tênis aí, tudo moderno, mas essa Ferrari não cabe para você, velho. Não, cabe, cabe, cabe. Só que assim, mano, eu vou deixar passar hoje. 3 milhões e cênis. Se fosse uns 2 milhões e 8, eu pensaria numa proposta. Cuidado, hein? Vai se for aceitar. Bom, em sétimo lugar aqui agora, Mercedes-Benz AMG GT. 4.0 V8, turbo gasolina 0 km. 2.21, 330 km. Uma violência. É, adesivada de verde burro quando foge na adesivada, não. É a mesma coisa do meu moto. É. Esse carro, ele conta com um V8 4.0. Você vê que é a mesma autorização que os caras estão botando nos carros. Um V8 4.0 biturbo de 639 cavalos, 91,8 kg forçamento. É o maior até agora. É um absurdo. É o maior torque, acho que, da lista. Ele não é leve, velho. Apesar de ser dois lugares, só duas toneladas e 40 kg. E faz o 0 a 100 em 3.2 segundos, velho. Pneus Michelin. Pneus Michelin. Tem que ser, velho. Bom, quem precisar de pneu, inclusive para super esportivo, temos na pneustore.com.br. Link na descrição. Está rolando um sorteio. Se você for pobre, se você não foi convidado para a festa da Viquinha, daí está rolando aí um negócio que você pode ganhar R$ 1.500 em dinheirinho para comprar pneu. O link está aqui na descrição. Segue lá, dá uma olhada. É fácil, velho. É seguir a Autosulpa e aprender a história só e comentar qualquer coisa. Bom, em oitavo lugar agora, Lamborghini Urus, velho. Esse é outro tapa na cara da Lamborghini. Lamborghini Urus. Tesão demais. A mesma plataforma da RS Q8, animal, violência. Conta também com um 4.0 V8 biturbo de 650 cavalos, 86,7 kg na força meditórica. Achei que ela seria a mais pesada. Ela pesa 2 toneladas e 200 e faz um 0 a 100 em 3,6 segundos, velho. É uma violência, mano. Mano, esse marrom é bonito. É lindo esse marrom, mano. É maravilhoso, velho. É maravilhoso. Meu Deus do céu, velho. É maravilhoso. Se você quer, é para não enxergar balando lá também. Essa também. Estava legal, hein? Indiquei. Convite está aí, hein? Só para avisar. Pessoal, escrevam aí nos comentários se vocês acham que existe a possibilidade de a gente ir na festa da JK do ano que vem? Eu acho que não. Mas beleza, vai. Bora. Em nono lugar aqui. Não podia faltar, né, velho? Porsche 911 4.0 24 válvulas H6 gasolina GT3 RS. É um GT3 RS? Eu vou fazer uma pergunta para você e para a galera. GT3 RS ou Lamborghini Huracan Spyder? GT3 RS, velho. Pode falar o que quiser, velho. É, cara, o meu lado entusiasta aí, cara, a cara que gosta de carro, deveria escolher um GT3 RS, velho. É um carro de corrida, mano. Mas a minha crise da minha idade, eu vou na Lamborghini, velho, desculpa. A crise da minha idade, eu vou na Lamborghini Huracan Spyder, é nóis. Olha lá, velho. Bom, é um motor H6, certo? São seis cilindros em H, né? 4.0, aspiradão, 24 válvulas, aspiradaço. Ele conta com o ronco mais bonito, já dirigi, já pilotei esse carro em Las Vegas. Ele conta com 500 cavalos aspirados. O torque é um pouco mais baixo, 46,7. Pesa 1.430 quilos e faz o 0 a 100 em 3,4 com o melhor som da lista inteira. Não tem som mais bonito que ele. Posso, posso, assim que a gente começar a gravar nosso podcast, vai ter algumas coisas que eu quero discutir sobre a indústria automobilística. Velho, não é mais barato um carro ter uma porca central, velho? Eu acredito que não, velho. Porque, mano, você tem que fazer quatro furos, quatro roscas, quatro porcas. Aqui é uma porca central, velho. E outra, que pra ser usinado é muito mais fácil do que um negócio de uma porca que é menor, velho. De verdade, mano. Eu vejo uns bagulhos assim que eu não entendo. É igual freio a tambor na traseira. É um puta trampo pra montar um freio a tambor, mano. É, um monte de peça, né? Mano, o outro é pinça, pastilha, cavalete e já era. É que a forma do tambor já está dada. A quantidade de material que vai na panela, mano. Bom, enfim. Aí é a minha discussão, velho. A gente vai falar isso no nosso podcast. 2. Esse pneu, não é que ele gruda. Ele, velho, é um chiclete. Ele suga o asfalto, velho. É animal. Bom. Animal. Em décimo e último lugar, uma Ferrari bem cara, mano. Porque eu nem conheço essa Ferrari aqui. É nova, é um lançamento. Ferrari Roma 3.9 V8 Turbo. Aqui no WebMort você está falando 3.8, mas acho que é 3.9. Mas é a 3.9, é o mesmo motor. É um terceiro... 3.480.000 a pronta entrega lá na sua veículos, velho. Ó, as pessoas não vão nem saber que isso é uma Ferrari, velho. Tinha que ser vermelho. Esse carro tinha que ser vermelho. Eu acho lindo o preto, mas tinha que ser vermelho pra mostrar que é Ferrari. Não, a gente ia ter ela preta, né? Preta mesmo? Mano, é muito dinheiro pra falar. É isso aí. Beleza, ó. De novo, é o terceiro carro com a mesma motorização e calibração diferente. A Roma conta com 620 cavalos, um 3.9 V8 Biturbo. 77,6 kgfm de torque, pesa 1.570 kgfm e faz o zero assim em 3.4 segundos. Meu Deus do céu, velho. Que tapa na cara. Tapa na cara. Mas ó, é o mesmo negócio. Olha isso, velho. Tipo, tem muito plástico aí na frente, velho. O motor tá lá atrás, tá ligado? É, o motor é central, né? É, é pequenininho. É, central não, porque o central tem que ser atrás do banco. Do banco, né? Mas é o motor dianteiro, mas com o peso lá pra trás. É, eu vou fazer proposta nessa Ferrari Roma. Quanto, velho? R$34,800 à vista? Hã? Eu, ó, eu pago hoje. Brincadeira, velho. Não temos dinheiro pra isso. Galera, se vocês quiserem aproveitar esse embalo e ver os carros mais caros anunciados aqui no Brasil, clica aqui. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Super Store. Tamo junto. Parabéns, Dikil. Valeu.